Um cofrinho da Feira Mundial de... Não, não, não. Você disse uma agenda de endereços. Mãe, Kathleen Devereaux. Rua 63, leste, 551. Cara, isso é no alto do lado leste de Manhattan. Sabe que tipo de gente mora lá? Só branquelo e os... Isso tem que estar errado. Filho, bem-vindo ao lar. Oi, mãe. Feliz Natal. Pelo jeito, não tá, não. Filho, é muito bom te ver. Fiquei tão preocupada. É bom te ver também, mãe. Como tem estado? Sem teto. Mas além disso? Bem, sabe. Eu sigo minha dieta, faço muito exercício... E não falo mais com gente do espaço como fazia antes. Só com o Gazoo. É claro. E quem é você? Eu sou o Chris. Bem-vindo à minha casa, Chris. Nossa, parece coisa de cinema. É. É a minha época favorita do ano. É, eu comprei um presente pra você. Hum. Um relógio. E? Tartarugas. Onde você achou tartarugas? Na loja da esquina. Não viu Rolex? Eu tenho oito Rolex, mas não como tartarugas desde que era criança. Foi muita gentileza sua. Obrigado, mãe. Bom, coloquem os casacos aí. Edgar, toque alguma coisa pra nós ao piano. Quero conversar com o Chris um minutinho. Obrigada por trazer meu menino de volta. Ele se perde com facilidade. Ele sempre foi assim. Você quer dizer doido? Aham. É. Edgar sempre fez o tipo erudito. Quando era criança, tinha talento para mapas, gráficos, números e artes marciais. Sério? Edgar. Qual é a raiz quadrada de pi? 1,77245385. Eu sabia disso. Até alguns anos ele trabalhava quase normalmente, como controlador de tráfego aéreo. O que aconteceu? Ronald Reagan. Despediu todo mundo. Por isso eu caí numa espiral de paranoia e esquizofrenia. O Reagan também. Fiquei vagando pelas ruas até conhecer Gazoo, o homem do espaço. Ele me disse que a única liberdade verdadeira está em morar numa caixa. Gazoo? É dos Flintstones. Viver, mãe. Mas tenho que ir antes que alguém se mude pra minha caixa. Quero que mantenha contato desta vez. Tá bom. Eu ligo do telefone na minha cabeça. Ótimo. Cris, esse é o meu número. Liga pra mim do telefone da sua casa e me mantenha informada? Tá. Eu gostaria muito. Ainda tem aquela maleta que te dei? Sim, senhora. Ainda tem alguma coisa nela? Não, senhora. Tá vazia. Bem, leve outra. Obrigado. Obrigada, Cris. É bom saber que o Edgar tem um amigo. É, ele é um bom amigo. Tchau, mãe. Feliz Natal. Meu trabalho tinha dado um fruto pra comunidade e eu nem sabia que tinha um fruto pra dar. Mas isso é porque não se compra um amigo na loja. Descobrir que a mãe do golpe baixo era uma senhora da sociedade rica podia ser a maior surpresa que eu tive na vida. Mas não foi. O que que tem aí, afinal? Nenhuma coisa que tinha na outra. Quero um pouco, não dá pra comer isso. Não, obrigado. Bem, pelo menos fica com esse... Cartão de Natal. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal, Cris. Mas pelo menos o golpe baixo teve um Natal maneiro. E quando eu pensei que não tinha mais nada pra dar... E aí? Boas festas, carinha. Passa um dólar. Eu não tenho dinheiro. Mas tenho esse cartão de Natal. Obrigado. Me deve um dólar, hein? Feliz Natal. Mesmo me ensinaram uma lição valiosa. Não importa o que você comemora. Contanto que faça isso com gente que você ama. É. Obrigado pelos duzentos, carinha. Que duzentos? Estava no cartão de Natal que você me deu. Que? É. E com o espírito de Natal, eu vou te dar um dólar. Tem troco pra sempre? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL